É isso aí, agora com destino de Campinas para Salvador E agora é voo direto e é pela Azul Aqui é o pátio do aeroporto de Viracopos Aqui é o pátio do aeroporto de Viracopos Kits de sobrevivência estão disponíveis na parte dianteira e na parte traseira da aeronave Em caso de pouso na água, o acento da sua poltrona é flutuante Retire-o e leve-o para fora da aeronave No bolsão à sua frente há um cartão de instruções de segurança Leia-o antes da recolagem Em caso de emergência Ausida Tate E essa é a pista de Viracocos. E 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 a pista de Viracocos.